Olá, este é o quinto episódio do Clube das Criativas, o meu nome é Silvia Matias, sou designer independente e fui entrevistada pela Catarina Vasconcelos no episódio número 4, anterior, e como uma corrente de estrutura deste podcast agora tenho eu uma convidada, de qual vou-vos apresentar a Lisa Moura. Lisa, filha de mãe alemã e pai português, nascida e crescida num contexto rural, antes de uma mudança para a cidade, para Lisboa. De que forma é que estes elementos em particular moldaram a tua personalidade e a tua carreira? Então, antes de mais, obrigada pelo convite, eu acho que isto tem de ser dito sempre e agradecer a quem incentiva colegas. Então, eu acho que cada uma dessas facetas da minha infância e do meu contexto são absolutamente fulcrais para aquilo que sou hoje. Não é à toa que especifico o facto de ser filha de uma mãe alemã e de um pai português, porque eu acho que já por si há uma manta bastante significativa daquilo que depois se tornou a minha profissão e a forma como a tu. O contexto rural, eu não sei, o contexto rural às vezes, eu costumo dizer que sou uma menina do campo, mais do que rural, porque cresci num contexto muito particular, completamente isolada, história familiar também algo particular. O meu pai faleceu quando eu era muito bebê, ou seja, eu cresci numa bolha de uma convivencia alemã, por assim dizer, no meio do campo na zona oeste, sempre frequentei escolas públicas e então toda esta vertente do campo acho que é aquilo que faz com que hoje em dia vá à lua, mas também venha sempre com os pés à terra, porque é inevitável com este ambiente não voltar um pouco essa bolha de conforto que foi o meu crescimento. A ida para Lisboa foi também uma certa... nunca fui propriamente uma pessoa rebelde, mas digamos que foi o meu ato de rebeldia, de sair. Na altura, inclusivamente, queria ir para mais longe, sendo que o mais longe seria Porto, mas na altura, para mim, foi absolutamente essencial sair de casa, sair dessa bolha na qual tinha crescido e Lisboa foi esse primeiro passo. E foste para Lisboa estudar 10 anos? Sim. Porquê 10 anos? Ou seja, vindo desse contexto que nos acabaste de explicar, porquê 10 anos? Eu confesso que na altura vim com uma... não sabia muito bem o que era o design, muito menos o design de comunicação. Eu sabia que nessa vertente design de comunicação, às tantas, a palavra que mais me chamava a atenção era a comunicação do que propriamente o design. Mas sabia também que comunicação, ser jornalista, ser repórter, por mais que gostasse dessa vertente de comunicação, não era bem também o que me apetecia mais. E o pouco que sabia do design parecia-me suficientemente flexível e suficientemente específico para... aos 18 anos não... não era um compromisso assim tão sério aos 18 anos, mas também não era um tiro completamente ao lado. Ok. Ou seja, tu estudaste 10 anos de comunicação em licenciatura em Lisboa, tiveste experiência profissional e depois foste estudar o mestrado para a Suíça. Como é que confrontas, como vês, a dualidade do ensino entre o ensino português, de design, e o ensino fora? Eu acho que nenhuma nem outra faculdade são propriamente modelos de ensino nos teus contextos. Particularmente a faculdade onde estudei na Suíça era bastante inovadora, inovadora não sei se é o termo, mas muito experimental. E fui estudar espaços e comunicação, mais uma vez a comunicação teve aqui um papel fundamental na minha escolha. Eu senti que em termos de modelos de ensino ou de aprendizagem, melhor dizendo, mais do que de ensino, são completamente contrários. Ok. A faculdade em... a faculdade de Belas Artes, não creio que entretanto se tenha mudado muito neste termo... neste... enquanto formato, mas a faculdade de Belas Artes era algo tradicional no sentido de sala de aula, pessoas sentadas à mesa, um professor ou alguém que desplana o que serão as matérias, o que será o trabalho, etc. E a faculdade na Suíça foi muito mais num modelo de estúdio, na medida em que os professores não se denominavam sequer de professores, o que, em certas alturas, creio que trazia alguns problemas, mas eles denominavam-se de tutores, e então era muito mais num formato em que nós, muitas vezes, tínhamos algumas premissas sobre as quais explorar projetos, mas era muito mais uma conduta independente e autónoma de cada um dos alunos ou em grupo, então era muito mais um um processo de entre-ajuda de colegas a incentivar colegas, de colegas a criticar colegas, de modo a consolidar os projetos uns dos outros, e eu acho que isso foi uma experiência absolutamente fulcral para perceber também as modalidades em que eu própria aprendo melhor e pronto, acho que foi... Foi aqui também que surgiu o projeto da Alien Magazine? Foi. Queres-nos falar um bocadinho sobre a... Sim. O projeto da Alien Magazine materializou-se no mestrado, ou na verdade, após o mestrado, mas é uma história de vida quase. Daí também volto um pouco à história da bolha no meio do campo e esta questão muito identitária. A Alien Magazine é aquilo a que chamo de um safe haven, ou seja, um espaço de abrigo, um porto de abrigo para aqueles que não o têm. e por isto entende-se o duplo significado da palavra Alien, sobretudo em inglês, na forma como é usado correntemente, que é tanto a dos extraterrestres que vêm nos seus ovnis e monstros, o que seja, e também no facto da palavra Alien ser usada ainda hoje em dia como um termo legal para denominar pessoas que são estrangeiras. Imigrantes, turistas, são, em termos legais, em países anglófonos, como os Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, é usado como um termo para denominar todos aqueles que são de fora. E eu, todo o projeto em si decorreu um pouco desta ideia de ser alguém de fora. eu sendo portuguesa barra alemã toda a minha vida, o portuguesa crescendo em Portugal até aos meus 22 anos, nunca tinha sido aquilo que mais me descrevia, ou melhor, nunca achavam que era aquilo que realmente me descrevia, não me consideravam portuguesa e diziam-me sempre ser alemã. E não digo isto tudo de uma forma negativa, era às vezes mais negativo, tive episódios mais infelizes nesse sentido, mas foi sempre, apontavam-me sempre pela diferença e nunca pela semelhança. E curiosamente, apenas quando mudei para o Brasil, eu fui a portuguesa pela primeira vez na minha vida e achei muito curiosa essa, eu era a mesma pessoa ou obviamente com as evoluções naturais da vida, mas eu era a mesma pessoa e de um momento para o outro a minha língua, as minhas referências, tudo mais, faziam de mim portuguesa e não alemã. E isso fez com que quando eu chegasse à Suíça, um novo ambiente, um novo espaço, eu era novamente, eu era, na verdade, ambos, eu era a portuguesa alemã. No Brasil eu era portuguesa, em Portugal eu era alemã e na Suíça eu era portuguesa alemã. E isso fez-me assim um, não digo uma crise existencial, mas fez aqui uma fissura qualquer interna e eu acabei inadvertidamente por explorar muito esse espaço de identidade e de que forma isso moldava quer a minha maneira de ser, quer a minha maneira de trabalhar, quer aquilo que eu transponha cá para fora nos meus projetos. E a Alien Magazine é isso mesmo. É uma tentativa de procurar outros aliens, é também uma tentativa de enaltecer outros aliens, outras pessoas que vivem nesta não fronteira, qualquer que ela seja, não, no meu caso, foi uma questão de nacionalidade e identidade territorial, se assim quisermos dizer, mas estas questões põem-se nas mais diferentes vertentes da nossa vida, de género, de contexto social, de classe, se quisermos usar esse termo, e pronto, e a Alien Magazine explora isto com seriedade, mas com algum humor. e pronto, e daí explorar questões como o super-homem, que é um alien máximo, mas que acaba por ser também muito determinante em determinados momentos da história, enfim, é um poço de ideias e tudo mais. Até mesmo quando te mudaste para o Brasil, mesmo sendo a portuguesa, ou seja, tês encontrado esse lado, mas não te sentiste um alien quando te mudaste para lá, que era nível de, apesar de ter a mesma língua, é uma língua com uma abordagem diferente, com uma sonoridade diferente, mas também existe toda uma cultura diferente, por mais que tenhamos sempre uma aproximação ao Brasil, de que forma é que foi essa experiência a nível pessoal e profissional? Curiosamente, no Brasil, eu nunca me senti alien, eu acho que eu acho que é uma acho que há qualquer coisa no ar nas pessoas que faz com que não te sintas alien, tu sentes que pertences, seja de que forma for, e a experiência no Brasil foi determinante, eu considero uma das mais marcantes da minha vida, porque foi num momento de passagem muito importante, quase acabada de sair da faculdade, numa dúvida do que seria, do que é que eu seria dali para a frente, do que é que eu poderia fazer, eu não me sentia preparada para mestrado, eu não me sentia preparada para ser designer, com 22 anos, não me sentia preparada, não me sentia que ainda não tinha bem pernas para andar nesta vida, mas sabia que queria sair e que queria experimentar outras coisas e, pronto, na altura surgiu a oportunidade de ir para o estúdio PS2, com o Fábio e com a Flávia, que para mim foi uma segunda escola, eles, foi uma segunda escola em termos de design, e enquanto vida também foi uma segunda escola porque o facto de sair da tal bolha, já tinha saído para Lisboa, mas ainda assim uma pessoa está sempre protegida, reconhece caras, reconhece expressões, reconhece os ambientes de alguma forma e no Brasil essa descontextualização, por mais que eu não me sentisse alien, foi absolutamente fulcral para ganhar outro tipo de sensibilidade, de outro tipo de tolerância, de aprender, eu acho que vindo de Portugal, vinda de Portugal, havia uma história contada pelo lado de cá e lá eu aprendi na medida do possível a história contada do lado de lá e eu acho que essa mudança de perspectiva eu acho que é fulcral num momento tão decisivo quanto este de alguém que ainda está verde para crescer e para aprender. Houve-se algum projeto que gostasse de destacar desse período que trabalhaste com eles? Sim, sim. Tenho dois. Um porque enquanto fetiche de pessoa que gosta de livros e tudo mais ainda é um daqueles que mais me orgulho e que adorei fazer, que foi o livro de Quando a Marina Abramovic Morrer uma biografia da artista Marina Abramovic e o outro projeto foi a Brasiliana Itaú foi um museu e este eu gosto de falar dele apesar de me levantar muito o stress pós-traumático porque foi uma experiência dura para alguém que ainda muito nova mas que me trouxe trouxe muita bagagem e muitos instrumentos de como agir num projeto pluridisciplinar com muitas pessoas e que de alguma forma também me inaugurou nesta questão de trabalhar em museus e em espaços culturais. Sim, tu atualmente és designer do MATE eu queria-te perguntar que desafios traz a comunicação de um museu e tu enquanto designer também a nível doctoral e crítico que desafios é que isso te traz no teu dia-a-dia? A questão é que desafios é que não traz é um é um desafio diário também porque quando eu entrei um museu é relativamente novo e quando eu entrei ainda não havia ou já tinham tido design e obviamente trabalhado com designers mas nunca tinha havido alguém com o meu perfil mais sénior dentro da equipa do museu então atualmente eu sinto que que muitas vezes o meu trabalho é mais invisível do que visível por muito que o trabalho visível se faça se faça mostrar não temos bem a prática de cartazes temos tentado ser um pouco econômicos em termos de recursos financeiros e materiais nesse tipo de produção mas o trabalho invisível passa muitas vezes por criar mecanismos de comunicação interna dentro da equipa de criar ferramentas para ajudar a otimizar processos trata-se muitas vezes também de um a pouco e pouco consegui instaurar algumas algumas questões que me parecem absolutamente essenciais que é de participar nas reuniões de desenvolvimento de projeto de forma muito inicial e não apenas no fim no fim da linha que gera muitas vezes muitos problemas de comunicação e deposita também uma responsabilidade tremenda nos designers quer nossos quer os designers internos do museu quer os designers com os quais colaboramos e eu acho que todo este processo invisível é aquele que dá um pouco mais de trabalho mas que é também absolutamente fulcral enquanto designer do museu em termos de comunicação ou seja aquilo que passa para fora eu acho que uma dificuldade uma grande dificuldade é de perceber dentro de dentro de todos os agentes envolvidos naquilo que é um museu perceber filtrar aquilo que é essencial depois para o público como em qualquer instituição e em qualquer trabalho sabemos que há sempre muitas opiniões muitas vozes e muitas vozes decisivas e decisoras em todos os processos mas eu acho que para mim o importante é sempre ter um foco final que é o de perceber que no fundo o museu é uma passagem entre os conteúdos e toda a massa crítica envolvida que produz os conteúdos e os materiais e o seu público e às vezes no meio das discussões no meio de todo o desenvolvimento de projeto sinto que é sempre preciso procurar esse norte para se perceber que estou neste momento a falar com um artista estou neste momento a falar com um curador estou neste momento a falar com um diretor estou a falar com um guia do museu mas preciso de encontrar o meu norte eu não tenho de responder exatamente àquela pessoa aquela pessoa aquela pessoa aquela pessoa eu tenho de tentar organizar todos esses pedidos vontades e não perder o norte que é o público e de que forma é que isso sem sem estupidificar também eu acho que não quero com isto dizer que se deva aceder a tudo quanto o público pede porque nem sempre as questões passam por aí mas acho que é para mim no meu trabalho sinto que esse norte é sempre importante ou seja tentando de alguma forma fazer um bocado esta gestão entre a equipa que tens de trabalhar e um público há esse exercício de parar fazer um step back e perceber ok de que forma é que eu vou comunicar ao público do mate e como vou mantendo uma coerência na comunicação ou as coisas vão sendo mais mais fluídas havendo havendo tempo coisa que muitas vezes é é um é uma moeda muito valiosa mas escassa havendo tempo eu faço eu faço esse exercício eu pondero de acordo com o feedback que me vai chegando às vezes também faço um um exercício algo contemplativo de ficar algum tempo ou de ir para os espaços do museu e tentar desligar a minha cabeça de ok fui eu que fiz isto e ligar eu sou neste momento uma pessoa dentro deste espaço a conviver neste espaço o que é que falta o que é que está a resultar o que é que não está a resultar e faço faço esse exercício bastante para perceber de que forma é que aquilo que estou a fazer também no meu dia a dia faz sentido e é realmente um apoio para esta instituição que representa mais do que do que aquele espaço ou aquela exposição ou o que seja o design também tem passado ao longo dos tempos por pontos diferentes a nível da questão da autoria ou seja se voltarmos a 30, 40 anos atrás conseguíamos ver as capas assinadas pelos designers também que há uns anos atrás houve a exposição de Robin e Fiore na Globenkine e conseguis entender que todas as peças todos os cartazes eram assinados ou seja tinham um lugar de autoria e em vários momentos esse lugar de autoria do designer foi-se perdendo em momentos tu consegues encontrar há períodos que passam outra vez quase como absorvidos pela instituição ou pelo projeto em si principalmente instituições como museus muitas vezes é absorvido assumindo que é uma equipa técnica que é a equipa interna do próprio museu contudo em fichas técnicas entendemos que muitas das vezes toda a gente está presente no mate é visível a autoria ou seja sempre que há uma peça gráfica desenhada por ti é assinada por ti foi algo que foi que foi discutido pensado ou é algo que foi algo que surgiu com o tempo e também perguntando se levando também para o tema da autoria do designer enquanto autor mesmo trabalhando para uma instituição nem todas as peças as peças em si não são assinadas por mim especificamente havendo uma ficha técnica eu sou mencionada eu ou a Beatriz que também trabalha trabalha connosco mas é um é um debate bastante aceso e e a minha posição vem um pouco de uma situação que aconteceu e que para mim me fez tomar uma posição relativamente a isto há cerca de dois anos houve uma exposição retrospectiva dos 20 anos dos prémios Fundação EDP para novos artistas e para os artistas já mais consagrados do contexto português e os atlas o estúdio atlas fez um um projeto de espográfico da exposição e eles acabaram por fazer todo um processo de pesquisa daquilo que tinha sido a linguagem visual as identidades visuais os convites os cartazes os catálogos de cada uma das edições nos últimos 20 anos e acabaram por mostrar essa pesquisa depois no site do museu e também aproveitaram esses diferentes indícios na sua própria identidade para a exposição e naquele momento para mim tornou-se bastante claro o facto de alguns designers assumirem a assinatura de alguns projetos e depois o resultado quase que que se vê ok sim percebe-se o porquê de assinarem o projeto não sei se fizeram questão mas conseguia relacionar-se o resultado final com o designer que o assinava e havia outros períodos em que não se sabia absolutamente quem tinha feito que seguia uma linguagem absolutamente institucional sendo que o institucional também era um pouco duvidoso porque era EDP a fundação EDP mas não sabia bem porque também não seguia absolutamente os moldes da identidade e estava ali num certo bebê de Frankenstein de identidades e algo que na altura os atlas comentaram foi precisamente o facto de ser curioso às vezes largar-se um pouco mão deste tipo de objetos por se considerarem recorrentes ou menores ou o que seja e não haver também um pouco esse sentido não apenas de autoria mas também de responsabilidade e isso para mim eu que tinha começado há relativamente pouco tempo no museu para mim foi absolutamente fulcral na chave de pensamento de será que devo ir ali bater à porta do diretor e dizer para colocar o meu nome ou não e no momento em que a questão da autoria passou para uma questão de responsabilidade eu fui bater à porta do diretor porque de facto há uma responsabilidade envolvida em qualquer um destes materiais e o facto do meu nome aparecer não é tanto obviamente que a questão autoral também se poderá se poderá colocar nesta equação mas a questão da responsabilidade eu acho que está associada eu acho que ninguém questiona que um arquiteto tenha de colocar o seu nome que um médico tenha de colocar o seu nome na ficha de uma operação e eu acho que há uma noção de responsabilidade também no trabalho que nós fazemos não é simplesmente fazer coisas bonitas não é simplesmente o meu live criativo que saiu naquele momento e por isso o meu nome tem absolutamente a parecer não há uma noção de responsabilidade ali e isso para mim tornou-se claro naquele momento nós temos um museu de design apesar de estar fechado há bastante tempo há alguns anos tem feito algumas programações fora de portas agora fazendo aqui um cruzamento entre tu trabalhares num museu e também num museu enquanto instituição que representa uma área na tua perspectiva qual é que é o papel qual deve ser o papel de um museu de design e também tentar entender o que é que poderia estar a ser feito mesmo que um museu com portas fechadas e não está a ser eu confesso pessoalmente não gosto muito de de rótulos por assim dizer e por isso me sinto algo confortável em trabalhar num museu de arte arquitetura e tecnologia porque aponta um bocado para todo lado e e então às vezes sinto que apesar de reconhecer a necessidade de um museu de design e que valorize a profissão e e o resultado por assim dizer e a obra tenho algum receio que que o museu de design de Lisboa a semelhança de muitos outros museus de design cai um pouco neste fetichismo do objeto nesta neste vício de expor um cartaz ou de expor uma cadeira ou de expor um vestido que é no fundo o resultado final que eu acho absolutamente fantástico não digo não tenho nada nada contra e gosto muito de dos objetos enquanto tal mas sinto que que há todo um processo por trás e há todo um pensamento também bastante atual de pensar no design não apenas como como uma profissão de que faz objetos quaisquer que eles sejam neste caso até poderiam ser objetos digitais mas há uma tentativa constante de pensar no design como algo perfeito do qual sai um objeto perfeito capaz de ser ser exposto e eu sinto que que o museu de design apesar de apesar de fechado de Lisboa tem tem caído um pouco nesta neste vício de expor objetos contar um pouco a história e e assim se fecha a sua a sua atuação eu acho que um um museu qualquer que ele seja tem de estabelecer um diálogo com os seus pares tem de estabelecer um diálogo com com os lugares que hoje em dia também são absolutamente fulcrais na nossa área que são as faculdades eu acho que muitas vezes é menosprezado esse papel licencial na formação do da nova leva de profissionais todos os anos e eu acho que está a faltar um pouco esse diálogo essa massa crítica envolvente e essa posição do museu não apenas como como um veículo de saída de materiais de conteúdos de exposições e também como um veículo de entrada e isso é um pouco que eu tenho que eu tenho sentido faltar um pouco mais essa troca e essa variedade também daquilo que o design é e pode ser ou seja neste caso principalmente com o design que acontece em muitos museus temos também comparação com o museu de londres que acaba também de ter um modelo muito semelhante ao que foi até agora com o museu de lisboa que é mais disposição de um arquivo do que propriamente criar uma ligação um lugar crítico para a profissão uma ligação à educação sentes que de alguma forma e os museus não sendo espaços fechados nem que estejam só a hierarquizar ou arquivar história os museus já não são isso são espaços físicos são espaços que estão ligados à atualidade e que estão projetados cada vez mais para o futuro sentes que então se calhar um museu de design abstraindo do que é o museu em Lisboa o museu de design em geral devia ser mais então um lugar que mostra mais um lado de uma profissão de algum lado mas também que traz esse lado de investigação lado crítico e ligação à própria comunidade de design completamente sim ou seja devia ser esse lugar de ligação sim eu acho que o museu é um espaço agregador e não querendo desprezar essa relação tradicional e histórica do museu como um espaço de mostra de uma coleção que eu acho que continua a ser absolutamente importante eu acho que o facto de entendermos o museu como um espaço agregador deve ser entendido de uma forma holística e completa então é um espaço agregador de pessoas é um espaço agregador de objetos é um espaço agregador de pensamentos de sistemas e eu acho que que os museus de design ainda não ainda não se desprenderam das suas cadeiras literalmente em muitas situações e eu acho que precisam de abraçar esta um pouco aquilo que estava a dizer há pouco daquilo que é o trabalho invisível do design sim até onde vai o design enquanto serviço ou seja fazendo esta ligação do pós-museu há um lugar que é um trabalho de um design muito mais autoral muito mais crítico mas também o design vai serve um propósito e um serviço até onde vai esse lugar de serviço do design e qual é a grande diferença para ti principalmente tu estando num lugar e já tens dois tipos de experiência ou seja trabalhando em estúdio onde o designer tem uma prestação de serviço para um cliente por mais que muitas vezes fossem projetos mais ligados culturalmente e também no lugar de tu enquanto designer para uma instituição para um museu mais uma vez não gosto muito das fronteiras não é não acho não acho bem que não me agrada a ideia de haver um fim e um começo de onde acaba o meu papel como prestadora de serviços e onde começa o meu trabalho como uma pessoa crítica eu acho que esta fronteira não existe e ou não deveria existir mesmo nos trabalhos ditos comerciais eu acho que faz sempre que é absolutamente essencial perceber-se que um designer é uma pessoa não é uma ferramenta e enquanto tal tem uma bagagem tem as suas idiosincrasias tem a sua maneira de pensar tem a sua maneira de abordar um projeto que faz com que o espírito crítico nunca se possa desligar ou pelo menos a meu ver não se deveria desligar eu acho que o espírito crítico no sentido de observação é absolutamente essencial qualquer que seja o projeto em que estou a fazer e eu sinto que por vezes o facto de se entender como uma prestação de serviços pode para alguns entender-se como eu mando e tu fazes e eu acho que não é de todo isso não tenho propriamente nenhum preconceito contra a denominação prestação de serviços ou o que quer que seja desde que não seja retirada daí a questão humana de estarmos a trabalhar com pessoas com as suas ideias com os seus com as suas formas de ser com as suas formas de pensar e que elas não se anulam em momento algum do nosso processo poder-se a dizer que isto às vezes faz com que o designer é um designer autoral ou que faz projetos autorais não sei não sei se é bem a denominação mais correta o que eu acho é que não se pode mesmo num trabalho em que é pedido a um designer para se invisibilizar no processo não se pode nunca esquecer lá está que é uma pessoa que tem a sua forma de trabalhar a sua forma de pensar e em momento mesmo que nos peçam para seguir exatamente determinado tipo de estilo ou o que seja a forma como aquela pessoa vai abordar como aquele designer vai abordar o projeto é absolutamente diferente de qualquer outro colega que aí venha a seguir e por isso já tive situações em que em que trabalhei com designers e eu nunca havia visto o portfólio e isso cada vez mais percebo que é absolutamente essencial um designer não se conseguiu automatizar ao ponto de ser um mecânico que consegue pôr simplesmente o carro a funcionar um designer tem uma série de intervenções muito além daquilo que são as suas capacidades técnicas que tornam impossível essa essa capacidade de pôr simplesmente uma coisa a funcionar e por isso chama-se design autoral ou prestação de serviços essa vertente de encarar o designer como pessoa e não como ferramenta é absolutamente essencial para que os processos sejam fluidos para que haja respeito mútuo em qualquer processo de design sim e tu é a mesma em questão do processo no teu trabalho tu costumas partilhar o teu processo ou acabas por apresentar mais o resultado final depende envolvendo ou não ou seja tornando o processo tornando com quem estás trabalhando não dominando cliente mas para quem estás a apresentar ou quem deves apresentar aquilo que estás a desenvolver a parte do teu processo como é que funciona ou seja se envolves se faz essa essa parte da tua pesquisa da tua análise crítica do teu desdobramento etc de uma forma mais individual ou se é envolvido ou não a quem deves apresentar o processo o projeto eu acho que varia de projeto para projeto há projetos onde eu torno-me uma verdadeira ermita e sinto que preciso daquela de um espaço para simplesmente pensar individualmente sobre o projeto e avançar às vezes eu sinto que mesmo num trabalho em grupo eu sinto que preciso de um uns momentos antes para pensar sequer qual é que é a minha opinião qual é que é de que forma é que eu me posiciono em relação àquele projeto isso faz com que por mais que depois em grupo a discussão vá para um lugar ou para outro em conjunto eu não perdi um pouco a ideia daquilo que eu sinto em relação àquele projeto ou aquela necessidade e é muitas vezes isso que eu faço depois num processo específico de entregar um trabalho de design eu sinto que preciso sempre daquele primeiro momento faça uma série de trocas seja com clientes seja com colegas preciso desse primeiro momento para consolidar nem que seja pessoalmente algumas algumas ideias e depois levá-las para para essa discussão em conjunto não escondo propriamente o processo quando eu acho que ele acrescenta alguma coisa porque às vezes também o processo é puramente pessoal e não sei se se só confunde depois no final mas mas pronto acima de tudo eu avalio caso a caso o que é que me parece mais vantajoso para para obter o resultado que se pretende mas docentes de alguma forma que isso pode vir ou não influenciar a decisão final ou sim porque de alguma forma o processo também traz narrativa ou seja trazem escolhas o processo não é só experimentar à toa muitas vezes sim tem um lado mais da daísta por assim dizer por outro lado mas faz parte de escolhas e um caminho que se vai tomando para chegar ao resultado final um bocado como estavas a dizer há bocadinho em relação aos museus é ver se a peça final mas não se sabe a história por trás e todas as escolhas que tu fizeste e que tu passaste até chegar àquela aquela resultado final sentes necessidade nesse sentido de partilhar essa narrativa que construíste atrás daquela peça final sim de um modo geral eu tento em qualquer projeto tento sempre que o conceito se sobreponha à forma final ou melhor não digo se sobreponha mas a forma final deve absolutamente obedecer a um determinado conceito e porque eu sinto que como tu disseste a narrativa muitas vezes perdura mais do que a forma em si as pessoas até podem fixar uma cor ou uma fonte mas no fundo a história que esse conjunto de cor e fonte contam acaba por perdurar muito mais e acaba por perdurar na mente das pessoas e também no tempo muito mais do que uma pura instrumentação visual mas dito isto eu sinto ao caminho para cá também estava a pensar em algumas coisas que cada vez mais que tenho um pouco como ponto assento no meu próprio processo e para mim ao pensar nisto e a tentar desmiuçar de forma a explicar este processo há dois conceitos que para mim são absolutamente essenciais no meu processo empatia e sensibilidade eu acho que um um designer tem um exercício tem de fazer um exercício constante de empatia quer para com quem está lá está a prestar um serviço quer para com quem está a comunicar isto se pensarmos que é um cliente que está a comunicar para um para um público mas mas há um exercício de empatia que é absolutamente essencial que é o de perceber o que é que o outro precisa o que é que o outro quer e esta empatia faz-se não apenas pelo que as pessoas dizem mas por todo um outro conjunto de fatores daí eu dizer que gosto de ficar num canto do museu a tentar perceber o que é que se está a passar porque no fundo é um exercício de empatia perceber o que é que eu posso fazer para ajudar mediante os instrumentos que tenho à minha disposição e sensibilidade que é que é muito próximo desta questão da empatia sensibilidade para se perceber que um pouco também naquela questão que estava a falar há pouco dos vários agentes que os decisores que estão envolvidos num projeto é preciso um designer precisa de uma de um treino máximo de sensibilidade para perceber de que forma juntar todo não digo todas essas opiniões ou todas essas ideias mas perceber onde é que tem de depositar o seu a sua atenção mais ao que é que tem de dar mais prioridade tem de dar mais prioridade à vontade de imaginemos um artista que quer colocar uma coisa no meio do espaço ou ou tem de responder ao ao guia ou ao pessoal que trabalha todos os dias no museu e que vai ter de conviver com aquilo todos os dias ou seja há um exercício de sensibilidade para perceber no fim colocar tudo na balança e perceber o que é que de que forma é que o meu projeto tem de responder a estas várias necessidades que por vezes são antagónicas e de que forma este projeto consegue responder da melhor forma a tudo isso E tu sentes que de alguma forma esse caminho acabaste tu por construir ou durante o teu processo até hoje sentiste falta de um lugar de um mentor que é algo que está muito ligado também à profissão do design e ao lugar do design que sentiste a falta de um mentor nesse teu percurso até chegar hoje Achas essencial ter um mentor nesse percurso? Eu acho essencial ter vários mentores Já tive quem quisesse tornar-se meu mentor o que implicava ali um certo tipo de de get back na troca Daí eu acho que o exercício de mentoria é absolutamente essencial mas eu acho que mais uma vez é preciso ter algum cuidado com algumas denominações para evitar questões como esta de ter pessoas que se querem posicionar como mentoras e que acabam por fazer mais mal do que bem e por isso eu acho que o importante é mais do que focar-se num mentor é perceber nos vários momentos das nossas vidas profissionais e pessoais perceber quem é que nós desejamos tomar como mentores e não digo modelar as nossas vidas de acordo com isso mas pessoalmente tem-me sido bastante útil tomar alguns modelos de pessoas que admiro próximas ou não e moldar algumas das minhas perspectivas ou dos meus projetos ou das minhas escolhas em função disso e vês-te como mentora? eu acho que eventualmente somos todos mentores não o que posso dizer é que eu sinto isto é algo de que gosto particularmente e surgindo oportunidade também também faria eu acho que trabalhar numa escola faculdade ou o que seja é é muito sou muito como é dizer isto gosto muito desse papel não de ser professora propriamente dita mas mas sinto que buscando outra vez as questões da empatia e da sensibilidade eu acho que um professor é ou deverá ser um exemplo máximo de empatia e sensibilidade no fundo um professor não ensina um professor extrai a potencialidade máxima dos alunos que têm à sua frente e eu acho que isso é um exercício máximo de empatia e de sensibilidade e e por isso eu sinto que já nas minhas experiências como estudante com colegas sempre sempre foi algo que me dá particular prazer perceber que pessoas que estão ruídas pela insegurança pela falta de confiança só precisam ali daquele pequeno empurrão daquela pequena daquele pequeno elogio daquela pequena palavra de incentivo para poderem realmente perceber aquilo que podem atingir e a ter essa possibilidade acho que ser professora poderia ser um outro papel mais para a frente Então levando mesmo aí porque também estamos a terminar licenciaste durante a crise económica de 2008 2012 ou seja a tua primeira parte profissionais foi durante essa pós crise ou inicialmente exatamente 10 anos depois temos uma geração que está a terminar o curso de 10 anos seja em que escola for e que esteve dois anos confinados ou seja passaram por uma pandemia em três anos de licenciatura ou mestrado dois anos num contexto muito particular e que vão começar a trabalhar num período de inflação histórica e neste momento um bocado a diferença do que se passou em Portugal ou seja já nem em Europa praticamente nos chafa porque é geral ou seja é uma inflação mundial que diria que dirizes luzes ou este espaço esta pergunta é principalmente para dirigir às próximas gerações quem está a terminar agora começar agora dizeres qualquer coisa alguma coisa que possa dar de direção para quem está a começar força vocês conseguem eu acho eu acho que esta geração sei lá e caindo um bocado naqueles naqueles memes de tiktoks e afins nunca tinha tiktok mas tiktoks e afins dos millennials e dos gen Z eu acho que nós temos muito mais a aprender com esta geração que agora aí vem porque vem muito mais certos de algumas certezas certas algumas certezas e então eu acho que não tenho muito para lhes dizer a não ser sobrevive-se e pronto vou cair numa série de lugares comuns para a frente é que é o caminho e tudo mais de alguma forma há uma tecnologia não a favor mas como aliado e de alguma forma são gerações que nasceram na criação dos próprios conteúdos no sentido em que certamente essa facilidade que se calhar há 10 anos atrás não teríamos de autopromoção de criar os seus próprios projetos etc de alguma forma certamente estará mais inerente mas por onde começar eu acho que acima de tudo é um é um exercício de autoconhecimento é perceber ok este é o contexto em que eu estou quais é que são neste momento as minhas as minhas armas mais fortes e quais é que são as minhas fraquezas e investir investir quer nas nas armas que já te temos e quer não queria ser aqui muito bélica falar em armas mas pronto eu acho falando nesta questão do embate que aí vem sendo algo pessimista mas também realista eu acho que é um constantemente é preciso fazer um exercício de autoconhecimento e de perceber precisamente o que é que eu tenho a meu favor e o que é que eu tenho contra se no momento em que saímos da faculdade percebemos que pesamos todas as questões todos os fatores na balança de não não terei as condições financeiras para ir para fora estudar novamente ok então podemos ou queremos e sabemos e sabemos que temos a capacidade para estudar e mostrar as nossas capacidades lá fora e vamos atrás de bolsas vamos atrás de qualquer tipo de incentivo nesse sentido então vamos a isso se sentimos que não estamos todos preparados para avançar para mestrado e que mas que também não nos encaixamos ainda bem na área de como designers ou o que quer que seja é normal é absolutamente normal saímos todos bebês todo um caminho não é? exatamente e eu acho que esse essa questão do é normal parece que que não ajuda mas no fundo eu acho que ajuda bastante todos saímos completamente bem não digo todos mas alguns felizes não mas de um modo de geral saímos todos inseguros pouco preparados qualquer que tenha sido o nosso curso e o importante realmente é é ter consciência disso e aprender e ninguém nenhuma empresa nenhum empregador nenhuma faculdade nos pode nos pode culpar por querermos aprender que ótimo obrigada Lisa por esta conversa por teres aceito o convite e principalmente por esta hora de cheia de sumo e de ideias a Lisa será próxima a dirigir a próxima conversa que terá um convidado e eu agradeço este momento até breve a próxima Obrigado.